Bom amigos, eu estou aqui no aeroporto de Congonhas e eu acabei de ser expulso do avião da Gol, aonde eu estava me encaminhando para Maringá, aonde eu tenho hoje uma palestra por volta das 19 horas, que vai acontecer, teria uma visita numa ONG agora às 2 da tarde, que vai ser cancelada por conta dessa expulsão, o que aconteceu eu vou explicar nesse vídeo para ficar registrado, porque muita gente gravou dentro do avião e foi um constrangimento coletivo, não só para mim, mas para as pessoas que estavam presentes também dentro do avião, com relação ao fato de que eu esperei durante a madrugada toda para tentar comprar um assento conforto na aeronave e não consegui, fiz um check-in, coloquei o meu assento num assento qualquer na aeronave, esperei que as pessoas embarcassem, todas as pessoas embarcassem, até o último para não pegar o assento de ninguém, e aí embarquei na aeronave, coloquei minhas malas no lugar adequado e fui até o assento número 1, que estava vazio, onde não havia ninguém, a aeronave já tinha feito todo o embarque, todas as pessoas já tinham embarcado e não tinha mais ninguém lá dentro, não tinha mais ninguém para entrar. Então o que aconteceu? Sentei no lugar, que é um assento que eles dizem conforto, assento esse que é proibido por lei, eu estou aqui com um artigo na minha mão, o artigo 39, inciso 10 do Código de Defesa do Consumidor, que determina que não se pode elevar sem justa causa o preço de serviços prestados, não é permitida a cobrança, porque não há diferença no serviço desse tipo de aeronave, ou seja, não existe nesse tipo de aeronave classe A, classe B, classe econômica, classe primeira classe, ou seja, todos os assentos são assentos iguais, então não há por que ter diferenciação nesse tipo de preço, correto? Então eu usei esse argumento da lei para que não fosse retirado de dentro do avião, eles começaram a tumultuar, chamaram primeiro as pessoas que estavam tentando me convencer a sair do lugar, eu li a lei para eles, dizendo que não é permitido fazer esse tipo de retirada de um assento que está vago, não era um assento que estava ocupado por ninguém, que tinha pago, ou seja, não estava prejudicando uma outra pessoa que tinha comprado aquele assento, o que não é legal, que vale a pena deixar que não é legal, e uma pessoa que estava do meu lado acabou cedendo o lugar, vendo que estava começando a tumultuar o voo, e foi para trás, para o assento onde eu estava. Ainda assim, a tripulação insistiu em me retirar do voo, começou a criar um tumulto, um constrangimento coletivo no avião, as pessoas começaram a gritar, começaram a xingar, começaram a reclamar, com razão, porque estava 40 minutos já, 30 minutos atrasado, e por fim eles chamaram a Polícia Federal, três agentes da Polícia Federal, que me conduziram para fora da aeronave, por conta de uma orientação do comandante, depois que a tripulação acusou que estava havendo um tumulto dentro do avião, e de fato estava havendo um tumulto por causa dessa, toda essa confusão, dessa intransigência da Gol, certo? E agora eu estou aqui no aeroporto de Congonhas, esperando para conseguir um outro voo para poder ir para Maringá. Quer dizer, por conta de uma total intransigência, não havia motivo nenhum para me retirar de um lugar que estava vazio, eu me sentei ali porque de fato o avião estava lotado, e ali na frente era um lugar que tinha uma condição de me abrigar, eu estou vindo já desde ontem sem dormir, estava tentando descansar um pouco, e enfim, esse tipo de assento de conforto é proibido, eu só tentei usar o recurso da lei, só tentei usar o recurso da lei que é garantido a todas as pessoas. E enfim, se as pessoas pagam esse assento de conforto, se elas acham justo, eu também pago, já cansei de pagar várias vezes. Mas se você não pagar, e se não houver ninguém nesse assento, você não é permitido que as pessoas te conduzam para fora da aeronave. Então muitos vídeos vão pipocar aí na internet, porque tinha muita gente filmando, foi uma confusão generalizada dentro do voo, as pessoas xingando, agredindo, gritando, obviamente se posicionando contra mim, porque o atraso foi responsabilidade minha sim, não por minha culpa, mas por culpa da intransigência da companhia. Então realmente eu estou me antecipando aqui, porque eu sei que esse tipo de sensacionalismo pode ser feito aí com relação à imprensa, com relação ao fato das minhas posições políticas também incomodar, então as pessoas já aproveitam para misturar coisas, em momento algum eu fui agredido por conta das minhas posições políticas, não houve isso, não houve nenhum tipo de agressão a mim por causa de posição política, porque as pessoas estavam irritadas por causa da dificuldade de sair, e deixo aqui registrada a minha insatisfação, deixo aqui registrada a minha vergonha com a Gol, por ter me colocado para fora do avião, de forma intransigente, de forma totalmente desnecessária, tendo em vista que o lugar estava vazio, e depois, uma vez que eu tinha conversado com o comandante, eu me propus a continuar o voo no lugar onde eles quisessem que eu viajasse, e ainda assim eles chamaram a polícia federal e me colocaram para fora. Eu fui conduzido pela polícia para fora do avião, entendeu? Um constrangimento ridículo, eu não sou bandido, eu não estou ali de respeitando ninguém, eu estava apenas exercendo um direito que é um direito que todas as pessoas têm, de sentar num lugar vago de uma aeronave, seja ela qual for, se não tiver ninguém ali ocupado ou que não tenha pago por aquele lugar, certo? Não é permitido a cobrança desse tipo de assento. Quem vive, quem vive de viagem, quem convive dentro de aviões, sabe que isso é uma lei que não permite esse tipo de cobrança, mas aceita porque esse tipo de confusão acontece eventualmente e aconteceu com outras pessoas. Então eu estou aqui dizendo, eu vou entrar com processo contra a Gol, isso não se faz, isso é um absurdo, e eu já estou me antecipando porque eu sei que certamente, de alguma maneira, isso pode subverter em alguma relação midiática que possa vir a apresentar uma outra versão que não a minha. Estão filmadas as questões, foram filmados três vídeos, dois de dez minutos e um de sete minutos, que eu posso disponibilizar no futuro, mas que já foram enviados para o meu advogado para que eu possa entrar com uma ação contra a Gol por esse constrangimento coletivo do qual eu senti hoje e do qual eu sofri. Então, só para deixar claro aqui, para avisar, o pessoal de Maringá eu vou estar chegando aí daqui a pouco, mais tarde, mas infelizmente aconteceu esse caso e é necessário que fique registrado aqui esse abuso, porque isso é uma intransigência, um abuso, uma irresponsabilidade. Várias pessoas estavam lá querendo seguir o seu caminho, seguir o seu trabalho e eles, por uma questão de intransigência completa, por causa de R$ 25,00 que eu tentei comprar no aplicativo e depois tentei pagar na hora e eles não aceitaram. Então é isso, isso que aconteceu. Se alguém aí começar a divulgar vídeos ou começar a divulgar notícias, vocês já sabem de fato qual é a versão através da minha pessoa, que estou aqui colocando diante dos fatos nesse momento que acabou de acontecer o caso. Ok? Obrigado a todos, obrigado a todos que compreenderam. Me desculpem as pessoas que estavam dentro do avião pelo que aconteceu, mas realmente a gente tem que deixar bem claro que a lei não permite esse tipo de atitude por parte da companhia. E essas companhias cansam, cansam de respeitar as leis. Não só nos embarques, quanto nos atrasos que eles cometem, enquanto nós dizemos N vezes que eles já cometeram diversas atitudes que não correspondem ao que a lei permite a todo consumidor. Certo? Então é isso. Obrigado a todos aí que assistiram. E o vídeo vai ficar no ar para que eu possa me defender no futuro. Valeu. Obrigado.